O que vocês estão fazendo aê? Fala ai, fala ai Meu Deus mano Não, pode falar É meu dia Perdeu mano, perdeu Nossa, me deu teu negócio de novo Jogar, jogar, jogar Aqui não Capitinho Meu Deus mano Fechou, fechou o jogo De novo na minha vez Aperta ali, aperta ali É o primeiro Vai continuando Rapaziada, seguinte Rapaziada, seguinte O meu pai Você lembra que ele é viciado nesse jogo da cobrinha No eslitério Meu pai ele chega aqui em casa Mãe, você vem, me ajuda aqui Arruma minha cama Ajeita minha cama Pega as roupas, passa um pano E meu pai faz o que? Vai pro jogo do joguinho da cobrinha Ele tá viciado Pai, você tá muito viciado Mano, eu tô bom mano Mano, eu não ia querer falar Mano, eu tô bom Léo, eu tô bom Eu sei que você tá bom Você vai falar comigo bem na hora que eu tô crescendo mano Conheço já Mano, é o seguinte gente O meu pai, ele tá tão doceado nesse jogo Ele só vem aqui em casa Pra jogar o jogo da cobrinha Porque a minha internet é muito boa Ai, ali, 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 ali Lá em cima, lá em cima, lá em cima Sai daqui Mano, eu tenho medo Léo, eu tenho medo Vai, 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 vai Não, eu tô Meu Deus Léo Meu Deus Sai daqui Cabrito Vai lá Vai muita coisa na minha cabeça Pai, olha aqui pra mim Pai, você me deu um tremelique Deu tremelique? Não Léo, você tá com uns negócios Mano, eu venho pra cá Ah E aí Não, eu não tenho Não é briga não O que? Eu tava lá na rua quando eu vi uns gritos Vocês falei Mataram alguém Meu Deus Na moral Meu pai tá jogando esse jogo mano Tá Alex, sai disso Alex É um bicho Só que eu não contei pra ele velho Eu tenho que sair daqui Eu não contei aquele negócio pra ele Ah, mas daí que ele não vai parar de jogar mano É Rapaziada Eu baixei Um hacker No Slither Pai 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 Eu baixei um hacker Hacker? Deslitero Não, mano Não precisa Eu sou bom já Pai, eu baixei um hacker no Slithero Roda o mouse pra cima aqui ó Ó Meu Deus Ó Meu Deus Você consegue ver o povo O povo De longe De longe Meu Deus Olha aqui Gostou? Gostei Não, agora não Agora não sai daqui Agora não sai daqui mano Agora eu fico Meu Deus Eu baixei o hacker mano Eu baixei o hacker só pro pai Sai daqui Sai daqui Sai daqui que eu vou pegar você mano Rapaziada seguinte Eu vou colocar a câmera gravando A tela do computador E a reação do meu pai agora jogando com o hacker Meu Deus O cara O cara Pai agora se você não entrar no rank Não, eu entro Jogando com o hacker Onde eu to? Que número que eu to? Pai É sério Você vai ter que entrar no rank Jogando com o hacker Se não Se não mano ó Além de jogar com o hacker Agora vai ta roubando né? Agora vai ta roubando Vai ta roubando Meu Deus a internet é muito rápida Ele ta dando zoom e dando zoom ó Mano ó Zoom do zoom Tem o zoom, zoom do zoom, zoom Meu Deus mano Olha Não tem ninguém Tô sozinho Mano na moral Meu pai já ta grandão Ele já ta com 600 pontos Pra ele entrar no rank É oito mil Eu duvido você entrar no rank Não, oito mil é meu Eu vou posicionar a câmera aqui Vai pra frente papai Olha não ó Rapaziada eu vou posicionar a câmera aqui Mano Você fica numa posição legal Meu é muito da hora UUUUUU Para de gritar mano Mano eu consigo Leon Para de gritar Eu vou entrar pro rank 3 vezes Mano fecha a porta O Gui já veio assustado Daqui a pouco vai vir mais gente Ele foi embora mano O Gui O Gui O Gui UUUUUUUUUU LEO Meu Deus eu não consigo Leon É sério É que ninguém entende mano É muito bom Meu pai é pior que criança Meu pai é pior que criança Na moral Eu baixei Eu deixei meu pai feliz nesse vídeo mano Mano é hacker Eu baixei o hacker Meu pai ta feliz pra caralho 1.500 Agora agora já era mano Não tem mais pra ninguém Mano Eu vou parar Você vai ver Eu vou parar Não é pipa não Mano é muito da hora Eu vou colocar pra gravar Sabe como que eu to Eu vou colocar pra gravar papai Eu to muito feliz mano Você não tem noção Mano eu vou colocar agora pra gravar Em 3, 2, 1 Muito alegre Out F9 Sério? Meu Deus ta gravando ali ó Pode gravar eu to nem ai Sincronizou com o vídeo editor Mano eu não vou perder eu juro que eu não perco Duvido pai Eu sou muito bom nesse jogo Eu duvido papai Olha o tamanho do ninja mano Que ta ali Esse cara é maior que eu mano Ó Leo eu faço isso com Você consegue ver tudo Meu Deus Mano Eu to sumindo Não ó o cara ta com algum mistério também Por que Mano ele quer me ferrar Olha Leo Mano ele quer me suspender mano Aqui não mano Você ta tirando Ah eu sou pipeiro Leo Eu sou pipeiro Rapai você ta no canto do mapa Volta lá pro meio pra pegar todo mundo Ah já me liguei Ele quer me fechar mano Olha que cara sem vergonha Pai volta 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 Eu não vou então Você ta pegando a pista ai do carrinho Olha ali Vai 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 Ah mas sabe o que eu to percebendo Esse cara quer Ah mano agora tem um hack mano Eu posso te ver O tamanho dele mano Olha o tamanho lá de cima Eu não quero nem Mano esse cara vai Mano Vai pega ali Pera ai Eu peguei esse bagulho é todo O verdinho sai dai mano Ah pai Ah foi o Leo Eu não vou nem falar O nome da cobra do cara mano Tem um nome estranho Então Não é um nome sugerivo Sugerido não Pai Ah não Perdeu não Esse cara Não pai você perdeu de hacker Olha o nome do cara mano chamar De hacker pai você perdeu Leo eu to passando mal mano Sabe por que Vai Porque pra mim é tudo novidade Você tem que aprender a controlar a cobrinha Controlar o mouse ó Você tem que diminuir Não, mano Ó, mano, os caras tão tudo acelerado Mano, não sei o que eles tem Sai fora, mano Roubou Mano, eu tô pequeno Mas um dia eu vou ser um cara grande, você vai ver Eu duvido de entrar no ranking Sabe o que eu vou fazer? Agora eu tenho esse negócio, eu vou continuar Hacker Hacker, parece negócio de pô, TV, não é hack? Ô, Léo, deixa eu te falar um negócio, mano Eu vou ficar aqui, ó, tipo Marcando o grandão Aqui não, quer beti Aqui é venido Esse cara é parceiro Aqui não, mano Agora ele vai querer me enganar Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar circuitando ele, Léo Aqui, ó, eu tenho hack, ó Eu faço o que eu quiser isso aqui Aqui, ó Mano, ele vai morrer Esses caras zoiudos morrem Duvido, mano Eu vou Ah, lembra que um cara me fechou? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar cercando Cercando Mano, eu não quero participar dos pequenininhos Eu sou Léo Aqui não Tadinho, mano Eu tô até com dó dos caras, mano Lembra quando os caras amassou o golfe? Eu fiquei com dó Aquela coisa Ah, mano Os caras são ligeiros Esses estão no hack, Léo? Ah, mano Eu vou sair fora Esses caras muito fracos, mano Olha aí, mano Ah, não Léo, Léo e Léo Mano, vem aqui da menina Léo, sabe o que eu acho? Aqueles negocinho lá Ó, o cara vai se matar Vai, vai, vai Vai se matar Mano, alguma coisa vai dar bom pra mim Fica com medinho, né? Ó Mano, é merrequinha, mas de pouco em pouco Aqui a gente é assim, mano É assim Puta Aqui Não, não Não, não Não, não Amor de Deus Sai, faz Não, não Sai fora Você não perdi? Sai fora Mano, não Mano, isso aqui, ó Ah, mano Já sei que você fez Ó, pichão Não, não Não, não Mas tem mouse do Léo e o mouse Onde é que eu viesse, põe outro mouse É mouse Na moral, não vai perder Eu vou colocar aqui, ó O meu nome A baseada Esse aqui sempre costuma a ser o meu nome Porque Esse aqui é o nome que o meu teclado sugere pra vocês Como vocês estão acostumados Meu teclado sempre escreve Léo, lindo, gostoso Mano, eu não sei por que isso sempre me acontece Eu acho que ele pega o sinal, sabe? Não é verdade, mãe? Ô, Léo, eu não sei, mano Você faz, você faz E sai aí E assim, você dá um soco E sai gostoso Se eu fizer, vai sair lindo Mano, é minha vez, tá ligado? Agora vocês vão ver o mestre jogando Você perdeu Mano, eu sou muito mestre Você perdeu, hein? Mano, eu sou muito mestre Tomara que minha câmera não cai aqui Tomara que seja uma posição legal, tá ligado? Começamos Ai É que eu só comecei Agora vai Você começou super bem Não, eu vou ter que usar hack já Logo de começo Pra ver onde que esse cara tá Mano do céu Vamos ver O que que eu posso fazer aqui Vai, você vai ver como é que se joga Tô vendo Porque eu não tinha experiência assim Depois fala que não tá viciado Matei Nossa, Léo Isso aí é uma criancinha que tá jogando Aê Só tô jogando Aê Só tô jogando Léo É a vida inteira Pega tudo Pega tudo É tudo do Léo Olha lá Léo Eu sou muito bom Léo, você tá muito bom Eu sou muito bom, mano Você tá muito ansiado Léo Eu tô de hack Eu sou muito bom Agora você tem Comigo nunca foi assim Comigo nunca foi assim Não, Léo Você tá tipo Parece Natal Hermônio, presente Mano Nossa Nossa, Léo Eu tô muito bom Eu sou bom Nossa, Léo Quando começa Caramba, assim Comiu Eu tinha que nascer Eu já tô bom Mano, você tá bom Léo, você tá bom demais Não se... Caramba Putz, assim Vingança será maligna Morri Léo Perdeu Você perdeu Agora sou eu Eu joguei muito bem Eu jogo Nossa, Léo Eu não ligo pra jogar Com o cabritinho Eu posso jogar Com o seu também Léo lindo Ai, meu Deus Nossa, Léo Essa partida tá boa Eu acho que é a vez Léo A vez que eu tava Não tava boa Sai fora daí Sabe quando eu tô agora Tá gorando o meu jogo, pai Léo, cobrão Epa Cobrão é top Mano Olha, mas não sei o que eu tenho Nossa Léo, os caras tão loucão, mano Quando você passa no meio Ó Olha lá, Léo Duzentos Duzentos e quarenta e quatro Ô, Léo Agora é sério Tá vendo? Tô matando geral Sou o matador Pô Pô Que ceguro, Léo Quanto que eu matei, pai Quase 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 Nossa Mas, ó É muita torcida, né, Léo É, mano Eu tô dizendo que eu vou torcida Léo, 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 Léo Ali, ó Não, não Ele tá desesperado Ele sabe pra perder Nossa Ele é pequenininho É que Quando você tá pequeno Ele parece grande Léo, é muito bom Esse negócio que você colocou, Léo É top, né? Você consegue ver os caras de longe, ó É sério Não, mas só depois Que agora fica com vontade de jogar Parece um negócio Da massacre da saia elétrica Nossa Nossa Não, tô bom Não tô bom demais Eu tô vendo tudo Não, tá bom É assim Mas depois eu vou deixar você treinar em off Eu não me alisco Depois sem gravar Aí depois é Sabe o que eu queria? Eu queria entrar no ranking, mano Sete mil ranking Sete mil pra entrar? É Eu acho que eu vou entrar agora rapidinho Ô, Léo Ó, esse cara aqui, ó Ô, Léo Eu acho que o povo Dá pra puxar aqui pelo radar E ir lá pro meião, sabia? Ó, se matou Se matou Maravilha, eu tava olhando aqui A tela tava tão expandida Que eu tava olhando lá do outro lado E o cara Eu não sei o pequenininho, né? Aí já dá o Pá, me matou Léo, eu queria jogar com o seu nome mesmo Esse nome é bonito, Léo Joga umas coisas Se eu fizer sete mil, Léo Eu vou alterar pro meu nome Vai, pai, valendo Olha só Rapaziada vai ser a última Mano, eu tenho estilo, Léo A última, pai Mano, eu tenho estilo Sabe por que eu tô perdendo? Se você morrer, pai Se morrer Léo, isso aí é tipo Catezira, zira, zira Gente Pega, pega, pega Ok, isso aqui é um franguinho Vai pro meinho Ó, ó, o cara, mano Ele nasceu pra morrer Boa, boa, boa Mano, eu tô sentindo Que essa partida tá boa Pro meu lado, Léo Tá indo bem? Ó, olha aquele cara loucão, mano Cara louco Você tem que sair fora, Léo Vai, vai, vai Uma coisa eu aprendi Nesse jogo Eu quero ver você matando, pai Eu quero Fala, Léo Eu não queria ter Você joga mais Vai, vai, vai Eu tô no meio Vai, vai, vai Ali é o lixo Vai, vai, vai Vai, vai Você não pegou nada Sabe por quê? Porque eu tava com medo, Léo Ah, não Não, eu tava com medo Agora acabou o medo Ah, não Léo, se liga Não, se liga, Léo Ó Ah, Léo Eu não queria perder Você ia pra entrar Você perdeu, hein Sabe assim? Não, não, não Ó, ó Esses bagulhinhos Eu tenho certeza, Léo Você tem que se alimentar Com energia Igual criança Nasceu Tem que tomar leite materno Aí depois você fica Um cobrão forte Léo Olha Pai do céu Mano, eles vão se matar Aqui é meu Aqui é meu Matou Cada um matou O seu, pega o seu Eu duvido O seu que tá no ranking Mano, eu entro Deixa eu ver com que é a fita Ó Acabou Ó, morreu Perdeu Faço a vez? Não, então eu vou me concentrar, Léo Morreu, perdeu Eu tenho certeza Que tem um monte de gente Torcendo por mim, mano Não, tá todo mundo Torcendo por você Mano, ó Torce mesmo Torce, mano Porque eu faço de tudo, Léo Eu faço de tudo Você não tem noção, mano Como que eu fico feliz de jogar esse jogo Olha o cabrito Pai, você vai conseguir Sai fora, mano Ah, mano Não tinha Usa o jato Usa o jato Pra voltar Mano, é muito botão, Léo Sério Ó Vai, vai Eu confio Mano, ó É isso que eu não consigo, mano Não, eu tenho que tomar cuidado, Léo Meu Deus Mano, ó Eu viro Sai fora, mano É por isso que o hacker serve, pai Mano, eu ia pegar Mas veio um cara, Léo Não, não, não Não, não Não, não, Léo Gente Não, eu sei que dá Comenta aí, gente Vocês estão ficando bravos, meu pai Porque meu pai, ele vê as coisas mortas E não pega Mil, mil Peraí, mil Agora eu sou uma cobra, de verdade Mas você não tá pegando as coisas Mano, quando você faz mil Você começa a virar cobra, entendeu, mano? Ai, meu Deus Ah, não é assim também Às vezes o cara quer viver Se ele vem, você adivinha que eu mato Às vezes ele, ó Ninguém vem, ó Tá todo mundo Eu tenho certeza que tá todo mundo de hack Mano, ó Pra, ó Agora o cara vai Ó Eu vou fechar alguém Só pros caras desacreditar que eu sou bom Duvido Isso aqui é coisa de bom, ó Ó Ah, não falei que é coisa de bom? Ele tá louquinho, mano Morreu Entendeu? Tem um monte pra matar Eu tenho que, às vezes Nossa, travou Me criar Olha, caro Sai daqui que eu vou te pegar Sai Mano, eu não vou ceder Aí, ó Eu fui Não, não, vai Sai, sai Não, não Sabe por que eu perdi? Eu podia estar vivo Eu podia estar vivo É, mano Paz, ó Você gostou do joguinho do hack? Eu gostei do hack Gostou? É muita pressão, né A pressão do jogo A pressão da mãe A pressão sua É a pressão de quem tá assistindo Ele é bom Ele vai viver Agora morri Agora, se eu tiver usando meu nome do cabritinho Pergunta Quando eu entrar Eu tenho que usar cabritinho Aí eu ganho Agora eu tenho que usar Léo lindo Eu nem sei o bonito Entendeu? Ah, Léo Deixa eu jogar outro Vai jogando Vai jogando Rapaziada Mano, vai jogando em off aí, pai Pra você treinar Porque na próxima vez que meu pai vier nesse canal Aqui, mano Ele vai entrar no ranking, mano Vocês vão ver Ele vai entrar no ranking Não, eu vou entrar no ranking agora Não, você pode entrar E ficar assim, ó Aqui Não Cabritinho Rapaziada, mano Vocês gostam de vídeo de slithério, mano Se sim, já deixe nos comentários Que eu gravo mais Meu pai jogando um pouco melhor Que a primeira vez que ele jogou de hacker Tá, mano Aprendendo como que mexe ainda Então, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo pra quem Espero muito que tenham gostado Mano Dendo risada aí do outro lado Eu dei Porque meu pai Ele se empolga muito pra jogar o jogo E, mano Ele é ruim Vamos nos comportar que ele é ruim E é só legal Porque ele se empolga demais E morre Mano Se vocês querem que eu trago mais meu pai aqui Já deixe nos comentários E deixe muito like Demorou? Então é isso Valeu Falou Fui 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 Fui